Uma escolha Sinto uma atração Por você que é muito mais forte do que eu Que vai mudar o rumo de muitas vidas Dorme-se O que vai fazer? Se divorciar, né? No mínimo Ei, eu não quero perder minha família Nem a minha casa, não posso Você não quer perder absolutamente nada, não é? Você quer a matriz, as filiais Ama tanto a sua família a ponto de perdoar seu marido? Na verdade eu estou apavorada Chegou a hora de decidir, Sérgio Vai abandonar sua esposa sim Ou não E nesta segunda, nas novelas da tarde Do SBT A crise do casal Eu vou sair de casa por alguns dias Miranda! Abala toda a família Eu não quero continuar falando disso, mas eu sim Porque eu não vou permitir que você machuque a minha mãe Por favor, não se divorciem, não façam isso Nesta segunda, 6h15 da tarde Alô? Simu Station Música Música